MÚSICA Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mulher, no vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, é um vídeo de faxina, tá? Já tem umas duas vezes que eu fiz faxina aqui e não mostrei pra vocês eu limpo no quarto, porque todas as vezes, né, o Renato tava dormindo pra trabalhar e hoje ele tá de folga, então graças a Deus eu vou dar aquela faxina boa nesse quarto, porque olha, tá precisando demais, tá com muita bagunça e eu quero muito dividir com vocês, eu espero muito que do outro lado vocês gostem. Então já avalia o meu vídeo deixando aquele like, se tu for nova no canal, se inscreva aqui abaixo pra não perder nenhum vídeo novo quando for lançado. E é isso, vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher, bora lá! Gente, eu vou começar hoje dando uma faxina geral nesse quarto, que olha, tá uma zona isso aqui, ó, tem bastante roupa espalhada, eu devo organizar essa penteadeira, né, tem algumas roupas aqui, tem que ver o que tá limpo, né, pra eu colocar pra guardar no guarda-roupa, enfim, a gente vai limpar esse quarto juntas. Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Gente, o que vocês não sabem Eu custei foi tempo pra limpar essa penteadeira Mas a bicha ficou limpa, graças a Deus, tá? E agora que eu vou limpar o chão E aí sim, dá um play Porque essas coisas que é pequenos detalhes Dá um trabalho danado, mas é muito gratificante Ver limpinho também ao mesmo tempo E aí, bora limpar esse quarto que eu vou lavar esse chão hoje Que tá pô de... Eu vou lavar a casa quase que toda hoje Eu vou dividir com vocês, menos o quarto das crianças Que eu coloco eles pra arrumar Como eu já disse pra vocês em outro perfil Ou em outro perfil, não Em outro vídeo Mulher, tá muito quente, eu tô só Tá uma chuvinha aqui agora, mas Continua quente, tá pior, tá mais abafada ainda E é isso, bora, né? Que eu tô falando muito 1h54 da tarde, eu parei aqui na faxina Porque eu tô em dois vídeos, né? Tô gravando um vídeo de faxina pra vocês e diário da dieta, tá? Então clica aqui no link pra você assistir também Se motivar E aí, parei agora pra almoçar Vou mostrar pra vocês o meu pratinho Mas é basicamente aquelas marmitas que eu faço Consumo dois, três dias e dá tudo certo por aqui Quando acaba, eu vou lá e compro mais legumes E faço de novo, aí eu troco Tipo, pra frango ou outra proteína Eu vou mostrar pra vocês Ó, parece muita comida, gente Mas aqui tem exatamente três colheres de sopa De legumes, tá? Uma porção de pernil cozido E muita salada de alface, tá? Aqui em cima, vocês estão vendo, né? Cebola roxa e pepino Eu sei que quando vocês falam assim Parece assim, nossa, prato de peão Não, gente, é bem pouco Parece muito Mas é aquela comida que não te deixa inchada, né? Cheia Ela sacia a sua vontade E aí você acaba tendo fome daqui a três horas de novo, tá bom? Tchau 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 Finalizei o meu quarto, gente Tá muito cheiroso Passei essa essência aqui, hora de confort Já falei pra vocês em outros vídeos, né? Você compra na casa de essência Eu experimentei uma vez esse cheiro lá no salão de uma amiga minha E eu nunca mais esqueci esse cheiro, gente Comprei a primeira vez e hoje eu sou viciada Eu uso muito aqui em casa A casa fica com cheiro sempre assim Incrível, tá? Então se você tiver a oportunidade um dia de ir numa dessas casas que vende Acredito que todo lugar vende, tá? De essência Entra e pede a essência de confort, tá? É muito baratinho Eu gastei cerca de sete reais Porque eu já tinha vidrinho Se você tiver o vidrinho, então vai ficar nesse valor aí por aí No máximo uns dez reais que você vai gastar Mais do que isso Eu acredito que não seja, tá? Quando eu for comprar de novo eu vou filmar pra vocês Eu compro numa lojinha lá em Campo Grande E dá muito baratinho Eu comprei um ano passado E dura muito, gente! Eu passo na cortina, passo na cama e fica muito cheirosa a casa Nossa, demais! E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final do quarto Todo limpinho, graças a Deus! Gente, eu já cheguei no banheiro pra limpar Vocês viram que eu terminei de limpar meu quarto Graças a Deus! Mas, gente, aqui em casa tá tendo bagunça todos os dias, tá? A casa tava limpinha e, tipo, no final de semana No domingo já saiu tudo do controle Porque eu sentei pra fazer as unhas, o cabelo E aí já sai tudo do controle, tá? E a gente vai limpar tudo As crianças também tá de férias As crianças sentem fome toda hora Não sei se na casa de vocês é assim Mas toda hora as crianças me perturbam Tô com fome, tô com fome, tô com fome Então tá sendo uma loucura só Você que é mãe, você deve tá me entendendo, né? Você deve tá ficando louca também nas férias Doida que as aulas voltem, né? Eu também tô dessa Enfim, gente, bora Porque senão eu não consigo terminar hoje, né? E ainda tem bastante coisa pra fazer Sala e cozinha, então, parece que tacaram uma bomba Agora vamos... Desculpa Pro banheiro Olha a pessoa arrotando no vídeo Desculpa, gente 2 Meio 5 7 8 9 10 11 12 12 8 10 11 10 11 Se inscreva no canal. 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 E aí